Esse é o terror da norte, zero um da putaria, pô Eu tá direto com o DJ Topá, é o zero um da quebrada Aê Cris da Norte, cê é louco, cachorro má A bocheta dela pesca quando eu bato com o pau A bocheta dela pesca quando eu bato com o pau A bocheta dela pesca quando eu bato com o pau A bocheta dela pesca quando eu bato com o pau A bocheta dela pesca quando eu bato com o pau Oi, 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 que é no baile do Cabo Sul Ela me viu de meiota Ligo o pisca alerta que ela pisca com a xanxota Ligo o pisca alerta que ela pisca com a xanxota Ligo o pisca alerta que ela pisca com a xanxota No baile do Cabo Sul, ela viu Cris de meiota No baile do Cabo Sul, ela viu Cris de meiota Ligo o pisca alerta que ela pisca com a xanxota Pa, 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 pisca, pisca com a xanxota Pa, 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 pa de com o pau Pisca, 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 pisca do achajá A bocheta dela pesca quando eu bato com o pau A bocheta dela pesca quando eu bato com o pau A bocheta dela pesca quando eu bato com o pau Oita Oi, 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 que é no baile do capo situ Ela me viu de meiota Ligo pisca alerta que ela pisca comienia Vai Ligo pisca alerta que ela pisca com administração Ligo pisca alerta que ela pisca com mathematics No baile do capo só ela viu Cris de meiota No baile do capo só ela viu caio de meiota Mas ligo, pisca alerta, aquela pisca da xaxaca Cê tá direto com o DJ Topa Ei Cris da Norte Paga a gunça mesmo